Fala galera, aqui é o Pena e hoje pelo canal 2RM Games Vem fazer um vídeo aqui, dar a minha opinião O que é melhor, o Air Link ou o Virtual Desktop Para o Meta Quest 2 ou o Oculus Quest 2 Vou dar a minha opinião aqui, se vale a pena comprar o Virtual Desktop Vou falar um pouquinho também do Cable Link Hoje é sábado, eu testei aqui dois jogos com o Air Link Aliás, eu testei um jogo de corrida Que foi o Race Room com o Air Link E o Air Factor 2 com o Virtual Desktop Vou dar a minha opinião para vocês E vou falar se vale a pena comprar o Virtual Desktop Galera, deixa eu ver até que eu retorno falando isso para vocês Galera, estou iniciando o vídeo aqui Já com alguns vídeos rodando aí Mostrando o Virtual Desktop e o Air Link Vou explicar um pouco melhor, mas eu venho aqui para pedir para vocês Inscreva-se no canal, dê aquele grande like Ajude o canal a crescer galera Metralhe o like aí por favor Compartilhe esse vídeo aí E me ajude a crescer aí, tá bom? Vamos ao vídeo agora aí Galera, retornei aqui Eu estou com a tela do meu Oculus Eu vou mostrar para vocês aqui Eu tenho essa opção aqui, ó Óculos Air Link Vou fazer uma pequena demonstração do Air Link do Virtual Desktop Eu estou com o Air Link aqui Para aparecer essa opção aqui Eu tenho que ir lá em configurações galera Tá, e até mudou aqui em Experimental Eu tenho a opção aqui, Air Link Eu ativo ela Eu venho aqui, ó Óculos Air Link Ele achou meu computador já Iniciar É muito fácil, cara Ele vai chamar aqui o óculos A tela do PC Então aí, cara O PC está aí E a partir daí eu posso jogar Os jogos do PC Galera, vou retornei aqui Se eu quiser trabalhar Na tela do computador Galera, eu venho aqui A área de trabalho Monitor 1, monitor 2 E eu estou com o monitor aí Eu posso trabalhar com a tela do Windows Se eu quiser Monitor 2 Só para vocês verem Estou com o ABS Então esse aí é o Air Link Agora eu vou mostrar o Virtual Desktop para vocês O Virtual Desktop, galera A gente tem que rodar esse Virtual Desktop Streamer Que a gente já baixa lá no site do Virtual Desktop Então tem que baixar um servidorzinho Aqui no PC E eu estou com a tela do Quest aí novamente Eu vou lá nos meus apps E eu tenho aqui o app também do Virtual Desktop Eu rodo ele aqui Galera, eu estou aqui com o Virtual Desktop Até troquei camisa aqui Porque isso já dá do pau, galera E eu tinha que refazer essa parte Aqui está o menu Eu vou ver se vocês estão dando para ver Que já está conectado no meu PC Se eu lançar lá o SteamVR Eu vou lançar o SteamVR E aí é só rodar os jogos Pode rodar os jogos Diretamente daqui Cara, mas eu nunca consegui Cara, é difícil Uma vez só consegui Elei toda a biblioteca Eu prefiro lançar do SteamVR E rodar os jogos de lá Tem algumas configurações Que podem ser feitas Vou comentar ela para depois Você pode diminuir o FPS Se você tiver um roteador pior Você pode diminuir a taxa de bitrate Para o computador Quanta informação você vai enviar do computador Para o Oculus Quest 2 Está com as 2 por segundo Se tiver também Se tiver algum Wi-Fi Um roteador pior Cara, e outras configurações aí Que eu fiz muito pouco Eu vou rodar o SteamVR aqui Só para vocês verem Já rodou o SteamVR Ver se está dando para vocês verem aí Está rodando A partir daí Rodar os jogos Então vamos só rodar os jogos E eu posso trabalhar também no PC Normalmente, tá bom? Vamos continuar o vídeo aí Galera, então aqui Estou com dois vídeos aqui rodando Estou com o carro vermelho Carro vermelho Que é este aqui E estou com o carro azul Que é este aqui, tá? O carro vermelho foi jogado no Air Link E o carro azul foi jogado no Virtual Desktop O carro vermelho eu joguei no Race Room E o carro azul eu joguei no Air Factor 2 Cara, o Air Link Que é o carro vermelho É muito rápido, né cara? Você já entra lá Air Link Já entra óculos E já roda o jogo ali Dentro da Steam E o Virtual Desktop também Só que você tem que chamar o streamer, né? O servidorzinho E depois rodar o Virtual Desktop Eu senti que no Air Link Algumas vezes Eu queria jogar jogo de corrida Porque é pra ser mais rápido, né? É uma coisa muito frenética É... Muita imagem passando O Air Link de vez em quando Dá umas paradas, tá? Não estragava a jogatina Mas dava umas paradas É... O Virtual Desktop, cara Eu não senti isso tanto, tá? Eu joguei em duas pistas Joguei em uma pista Que era própria do Air Factor 2 No Virtual Desktop E numa pista de mod No pista de mod Eu comecei a sentir sim Umas paradas Tá? No Virtual Desktop Mas eu achei uma fluidez Um pouco melhor No Virtual Desktop Tá? Agora aquela pergunta Vale a pena Comprar o Virtual Desktop Se tem o Air Link Que é de graça Né? No... No... No MetaQuest 2 Ou AQuest 2 Cara, na minha opinião Não Tá? Porque Cara, eu consegui jogar Perfeitamente Apesar da Um pouco mais de fluidez Do Virtual Desktop Mas se você tiver Afim de comprar E tiver dinheiro sobrando Galera, compra o Virtual Desktop Mas eu acho que não vale a pena Tá? Um investimento Porque eu acho que inclusive Vai melhorar essa tecnologia Ah, muito importante Cara, pra jogar Cara, eu acho muito importante Você ter um Wi-Fi 6 Tá? Um roteador TP-Link Não, no meu caso É TP-Link Perdão Pode ser qualquer roteador Com tecnologia Wi-Fi 6 Que a gente fala AX, né? O A5 5 gigahertz AX Que o Ocrux Quest 2 MetaQuest 2 Tá preparado O AC, cara Eu acho que pode ter Uma pequena perda de frames Sim, tá? Um pouco de lag Eu sempre tentei no AX O Wi-Fi 6 Então Sempre tive uma boa Retornei aqui Então eu tava falando Do Wi-Fi 6 Então Com o Wi-Fi 6 Eu achei que tem uma boa Tem uma boa Fluidez, tá bom? Cara Com o Cable Link Eu Eu achei, cara Que melhorou muito O Air Link O Virtual Desktop Cara O Cable Link Funciona muito bem Tá E temos gráficos Eu achei que tava O Air Link O Virtual Desktop Tava Inclusive um pouco melhor Que o Air Link Tá Que o Cable Link Perdão O Cable Link É quando você joga um cabo Tá Pro O Ocrux Quest 2 Tá Eu achei que o Cable Link Cara Quando eu joguei com USB 3.0 Ficou melhor Que o USB-C Tá Direto USB-C Eu achei, cara Tá Mas assim Então essa é a minha opinião Eu não sei se vale a pena Tá Comprar Então O Virtual Desktop Como vocês viram no início Tem algumas configurações Sim a mais Permite ter uma maior flexibilidade Tá Cara Mas É Eu sou o tipo Aquele tipo de jogador Entra Tenta Entra Liga E joga Não vou ficar Fazendo muita Configuração não Mas apesar que eu acho O Virtual Desktop Se você tiver um 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 roteador Um pouco pior Ele permite sim Que você diminui a qualidade Tá A gráfica E aí você consegue ter uma boa conexão Tá No Air Link Eu não vi essas configurações Tá É De diminuição de gráfico Mas eu acho que tem sim também Mas no Virtual Desktop Você consegue ter melhor Mais flexibilidade Tá Mas depende Se você quiser Cara Depende se você tem Quer gastar um dinheiro Tá Ele não é barato Tá Na minha opinião Você tem que comprar O Virtual Desktop Da Oculus Tá Não o Virtual Desktop Da Steam Toma muito cuidado Com isso galera Tá bom É Tem que ser o da Oculus Então é isso aí galera Só um vídeo rápido aí Pra falar a minha opinião Testei hoje É Dois jogos Eu vou jogar Automobilista ainda No Provavelmente no Air Link Pra ver Tá Essa é uma pista nova lá Dos Estados Unidos Eu vou jogar E É isso aí Provavelmente DCS também Quero testar E é isso aí galera E provavelmente eu faço Um vídeo em inglês E isso também Valeu demais Muito obrigado Inscreva-se no canal E dê aquele grande like Muito obrigado Até a próxima E até a próxima